Música Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Bailinho Português aqui na FBTV. Mais uma quarta-feira e aqui estamos nós para levar até si mais um evento da nossa comunidade. E este fim de semana o Bailinho Português foi passear por Niagara Falls, um dia bem passado na companhia de mais de 300 pessoas que foram acompanhadas pela comissão do Sr. Santo Cristo da Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Um dia foi passado em Niagara Falls num piquenique delicioso com música para dançar com o Mário Marinho e depois de visitar vários pontos de Niagara Falls, destaque para a prova de vinhos em Lakeview Wine Cellar, onde também houve muita animação e a prova de vinho foi do gosto, foi do agrado de todos os presentes. Já há a promessa de que este passeio inédito por parte da comissão do Sr. Santo Cristo vai continuar para o ano já. Nas palavras de Guido Pacheco, ele mesmo disse que este passeio, que foi uma excelente oportunidade para todos conviverem um pouco diferente, vai continuar. Vamos então ver como se passou este que foi um passeio, um passeio diferente a Niagara Falls. Moranita, teu corpo me conquistou, pele bronzeada e perfumada pela mais bela linda flor. Moranita, teu corpo me conquistou, pele bronzeada e perfumada pela mais bela linda flor. Moranita, teu corpo me conquistou, pele bronzeada e perfumada pela mais bela linda flor. Moranita, fica aí pra aí eu vou, fica aí que eu vou sim, morana, tô louco por ti estou. Moranita, minha vida morena, minha vida morena, ai moranita, ai moranita, ai moranita, ai moranita. Moranita, teu beijo me enfeitiçou, sonho contigo, ando perdido, sempre já não sei quem sou. Moranita, fica aí pra aí eu vou, fica aí pra aí eu vou, fica aí que eu vou sim, morana, tô louco por ti estou. Moranita, minha vida morena, minha vida morena, minha vida morena, ai moranita, ai moranita. Moranita, minha vida morena, ai moranita, ai moranita, ai moranita. Moranita, fica aí pra aí eu vou, fica aí pra aí eu vou, fica aí que eu vou sim, morana, tô louco por ti estou. Moranita, minha vida morena, minha vida morena, ai moranita, ai moranita, ai moranita. Oh, 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 oh Se um dia a boca não come O corpo sempre fraqueza O corpo sempre fraqueza Pior é morrer na forma E é o meu morrer com certeza Não é pior certamente É ver bem certo o plano Com fraqueza mentalmente Todos os dias voando Não quero ouvir a ninguém Não quero ouvir a ninguém Prefiro a minha enxada Prefiro a minha enxada Se o céu tem pra ver quem vai Mas se antes não tem nada Nem que seja só a ideia É o povo de sacra cheia Que a emoção atrapalha E complica vir a alheia Ela é bonita, a morena, a buzão, a percana Tem o ar de quem sabe porquê está Ela é menina, a mulher, sabe bem o que quer Tendo escura e mal do falar Ela é bonita, a morena, a buzão, a percana Tem o ar de quem sabe porquê está Ela é menina, a mulher, sabe bem o que quer Tendo escura e mal do falar Ela é menina, ela é menina Ela é carne, ela é menina Ela é menina, assim ela é menina Ela é return, ela é menina Assim ela é menina, ela é menina Assim ela é menina, ela é menina Ela é hostosa, barbosa às vezes Mimosa é a flor porque é todo o meu amor Ela tem a beleza e a rica, riqueza que é o meu mundo da cor e sabor Ela é gostosa, vaidosa, às vezes mimosa é a flor porque é todo o meu amor Ela tem a beleza e a rica, riqueza que é o meu mundo da cor e sabor Ela é minha, ela é minha, assim ela é minha Ela é minha, ela é minha, assim ela é só minha Ela é minha, ela é minha, assim ela é minha Ela é minha, ela é minha, assim ela é só minha Ela é bonita, morena, buzela, bacana, tem o ar de quem sabe conquistar Ela é menina, mulher, só de velho, que quer, tem doçura e mal no falar Ela é bonita, morena, buzela, bacana, tem o ar de quem sabe conquistar Ela é minha, ela é minha, assim ela é minha Ela é minha, ela é minha, assim ela é minha Ela é minha, ela é minha, assim ela é minha Ela é minha, ela é minha, assim ela é só minha Moranita, teu corpo me conquistou Pela bronzeada e perfumada pela mais bela linda flor Moranita, teu corpo me conquistou Pela bronzeada e perfumada pela mais bela linda flor Moranita, teu corpo me conquistou Pela bronzeada e perfumada pela mais bela linda flor Moranita, teu corpo me conquistou Pela bronzeada e perfumada pela mais bela linda flor Ai, morena, fica aí para aí eu vou Fica aí que eu vou sim, morena, toma o corpo me conquistou Ai, morena, fica aí para aí eu vou Foi assim que a comissão do Sr. Santo Cristo dos Milagres de Brampton Proporcionou um passeio espetacular a todas estas pessoas que estão aqui Mais ou menos umas 300 pessoas que vieram visitar Neste momento encontrou-se a provar o delicioso vinho Está visto na cara delas que elas estão a gostar da prova, estão a gostar Foi também um passeio onde houve um lanche, onde houve também música, muita animação Isto tudo proporcionado para a comissão de festas do Sr. Santo Cristo dos Milagres Eu quero agradecer a Guide por colocar este evento juntos Tivemos um momento muito bom Está quase chegando a um fim Bem, não, ainda temos que festejar na Igreja Mas graças a Guide e a Irmandade do Sr. Santo Cristo Por nos convidarem e vamos colocar algo melhor do que este ano para o próximo ano Obrigada Guide Manu, tu gostaste de estar aqui com a janta hoje? Foi um passeio bonito, aliás está a ser um passeio bonito É, na Niagara Falls e viemos ver também a vinha aqui do vinho Eu também estou aqui com todos, nós portugueses, a nossa comunidade de Brampton Vamos também perguntar aqui à Maria Clara se ela está a gostar deste passeio Estou a gostar imenso Gostei muito da prova do vinho e gostei muito de estar no picnic aqui na Niagara Falls Muito obrigada à comissão do Sr. Santo Cristo Obrigada Maria Clara O que acham deste passeio? Está bom, o passeio está bom, só o tempo é que não está muito bom Não está meio sol Não está sol, mas está bom, está convidativo Está muito bom, o passeio está bom Agora está bom para a gente ir para casa, boas cervejinhas frescas O que foi que você gostou mais? Gostou mais? Winter Of course Obrigada João Eu gostei deste passeio que me faz da Niagara Falls Do lado onde a gente vai em comando e tudo E gostei muito deste vinho aqui que está muito bom Este vinho que hoje fazem aqui é muito bom É o que está, é um bocadinho claro mas é muito bom E gostei do passeio, o passeio foi fantástico, foi muito bom Então gostou de tudo? De tudo De tudo De tudo Gostei de tudo Obrigada Sr. Armílio Obrigada E para o ano voltamos Também com o membro da comissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres O Senhor Luís Raposo Que nos vai falar um bocadinho sobre este passeio Que foi realizado hoje pela comissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres de Brampton Sim senhora Penso que o povo que fale na minha balsa, especialmente na minha balsa, está a gostar deste passeio Agora não sei nas outras bases Mas por enquanto estão a gostar Ainda temos maus para ainda mais uma coisa para fazer ali em balsa Acha que o pessoal está-se a portar bem? O pessoal está-se a portar bem ao pé de mim Quem está comigo está com o nosso Senhor Ok, muito obrigada Sr. Luís Estamos connosco também aqui a Carmen Que nos acompanhou neste passeio em Niagara Falls Passeio esse que foi realizado pela comissão de festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres de Brampton E ela vai nos dizer o que é que ela está a ver, o que é que ela está a gostar Ou o que mais gostou neste passeio Simplesmente o pessoal está-se a dar bem uns com os outros Sinto-me satisfeita Que gostou um imenso do passeio E só gostaste disso? Não gostaste? Não houve uma coisa que tu gostastes em especial? Gostei de provar o vinho Como é o nome da cor vinho? Ice wine Eu sabia que tu gostavas Está-me dando um bocadinho de dor de cabeça E nós temos aqui também uma cara bonita A brasilina Que nos acompanhou neste passeio em Niagara Falls E eu vou lhe perguntar a ela o que é que ela mais gostou deste passeio Gostei de tudo Principalmente da prova do vinho Que eu não sou de beber vinho Eu não sou de beber vinho mas gostei do ice wine Do vinho ice wine Do ice wine Felizes parece-me Gostei Gostei de tudo E gostei de tirar a fotografia consigo Porque ainda não tinha tirado Esta é a nossa menina do nosso passeio Esta é o nosso peluchinho Porque ela tem cara de boneca E ela vai nos dizer se gosta O que é que ela gostou Se está a gostar ou não Gostei muito do passeio Gostei de toda a gente Especialmente das pessoas do agrado Fazer imagem nova Porque realmente eu sou nova O que é que eu quero mais? Gostei muito de conhecer-lhe o meu parente Hilario Que o meu pai era hilário E já o conhecia Gostei muito Especialmente do carinho de toda a gente Enfim De tudo Muito obrigada Vocês são muito simpáticas Muito obrigada E um beijinho para a nossa menina mais nova Que ela é uma fofinha Um beijinho para você E agora vou fazer uma pergunta A quem não conhece A Nela Rego Que está pronta para ajudar Seja em qualquer coisa Seja aquilo que for preciso Aquilo que lhe puderem Bater à porta Ela está pronta a ajudar Neste caso Ela ajudou também A organizar este passeio Que ela tem a sua base E ela vai nos dizer Se gostou muito Se não gostou Se as pessoas foram complicadas ou não E do que gostou mais Sim Está correndo tudo bem E tem a gostar E eu penso que as pessoas estão a gostar Estamos aqui na fábrica do vinho E está correndo tudo bem Gosto de ajudar quanto posso Espero que as pessoas estejam contentes E está tudo muito bom Está tudo nice Linda Estamos aqui com o Presidente da Comissão de Festas Do Sr. Santo Cristo dos Milagres O Guido Pacheco Que organizou este passeio em Niagara Falls E ele vai-me dizer mesmo Se gostou de fazer este passeio E se está a pensar em continuar a fazer Isso foi a primeira vez que fizemos um passeio assim Na Niagara Falls À prova de vinhos Começamos de manhã Saímos da nossa igreja Nossa Senhora de Fátima Fomos para Niagara Falls Na Niagara Falls Fomos para um parque onde fizemos um piquenique Tivemos o Mar Marinho também fazendo parte deste piquenique E depois comemos, almoçámos lá E saímos lá Fomos até o Niagara in the Lake Depois do Niagara in the Lake Eu estou contente Eu estou contente Mas estou mais contente Que o povo todo em geral Está contente Está bastante contente E já estão aplicando os seus novos Dizendo os seus novos Querem fazer outra vez este passeio Para o ano se Deus quiser Quero agradecer o Mar Marinho O nosso DJ, o Jamie O bailinho Que estão sempre apoiando A Comissão do Santo Cristo As Senhoras da Cozinha Os voluntários Que é muito importante Nessas festas Só em nome de Guido Pacheco Presente das festas Do Santo Cristo Obrigado a vocês todos E como puderam ver Não foi só provar Os deliciosos vinhos Como também algumas pessoas Fizeram as compras dos mesmos Para poder também deliciar depois Em suas casas E depois desta visita Por Niagara Falls Foi a altura de regressar Ao Salão de Festas De Nossa Senhora de Fátima Onde a Comissão Proporcionou um delicioso buffet E também muita animação Para todos que os acompanharam Vamos ver É A consciência A consciência Amém. Pela bronzeada e perfumada Para mais bela linda flor Moranita Vamos ficar com um grande cantor da nossa comunidade Tony Câmara Ele mesmo que nos vai fazer companhia dia 4 de novembro Para a festa de São Martinho Mais uma festa do bailinho português Por isso já sabe Venha dançar com Tony Câmara e Jéssica Amar Dia 4 de novembro No Vasco de Gama em Brampton Para mais informações poderá visitar A nossa página de Facebook Que já agora também aproveito para o convidar Fazer um like e partilhar com os vossos amigos Como também visitar o nosso canal de Youtube Bailinho Português TV A todos continuação de um ótimo Fim de semana Vemos-nos na próxima quarta-feira Aqui na FPTV A todos Fiquem bem Moranita Teu corpo me conquistou Pela bronzeada e perfumada Para mais bela linda flor Moranita Teu corpo me conquistou Pela bronzeada e perfumada Para mais bela linda flor Moranita Teu corpo me conquistou Teu corpo me conquistou Pela bronzeada e perfumada Para mais bela linda flor Ai, morena Fica aí pra aí Eu vou Fica aí que eu vou sim, morena Tô louco por ti Estou louco por ti Estou louco por ti Margarita Minha morena Minha linda morena Ai, morenita Margarita Margarita Minha morena Minha morena E vai Amoranita Margarita Teu beijo me feitiçou Sonho contigo Ando perdido Sem que já não sei quem sou Moranita Teu beijo me feitiçou Sonho contigo Ando perdido Sem que já não sei quem sou Ai, morena Fica aí pra aí Eu vou Fica aí que eu vou sim, morena Tô louco por ti Estou Ai, morena Fica aí pra aí Eu vou Fica aí que eu vou sim, morena Tô louco por ti Estou Margarita Margarita Minha morena Minha linda morena Amoranita Ay, 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 ó, lá, lá Margarita Minha morena Minha morena Minha morena Minha morena Amoranita Ay, ó, lá, lá Yeah, yeah Akima Oh, yeah Oh, yeah Ai, morena, fica aí pra aí, eu vou Fica aí que eu vou se morar na tua louco, porque isto Ai, morena, fica aí pra aí, eu vou Fica aí que eu vou se morar na tua louco, porque isto Margarida, minha morena Minha linda morena, ai, moranita, que eu vou cantar Margarida, minha morena Minha morena, ai, moranita, que eu vou lá lá Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL